Entros, tudo bem com vocês? Tô começando aqui hoje um daily vlog Eu espero que vocês estejam me ouvindo Hoje é sexta-feira Eu acabei de sair da academia Eu gravei nos stores O que eu fiz hoje na academia Vou colocar aqui Don't get tired yet Tired yet Don't get tired yet Baby, break the sweat Break the sweat I wanna go back to The sweet beginnings When I was young, yeah Full of the nuances I wanna go back to Complete time All in life She says I am You're running my energy Tipo, eu fiquei com meio que medinho hoje Porque hoje eu só peguei no celular, né? Pra gravar E geralmente eu não sou assim, né? Aí agora no final eu falei pro professor Olha, eu tava gravando, tá? Porque, tipo assim, quem me vê nos vídeos nem imagina Mas eu sou extremamente tímida Eu só falo com alguém antes da pessoa vir falar comigo Aí o professor vim e falou comigo Falei, nossa, tá chegando a 200 mil, né? Eu falei, nossa, eu quero muito E, ó, tô gravando hoje, viu? Pra ele ver que eu não tava mexendo Mexendo eu tava Mas não por bobeira, né? Porque eu tava gravando Mas é isso Nossa, o ambiente aqui é muito bom Ahn Ai, não dá pra mostrar, pera aí Ao sair daqui Onde eu olho tem uma Árvores É muito bom É o que mais tem aqui na cidade de Franca E é uma paisagem bonita, né? Você acordar de manhã e ver tudo isso Eu não tô falando olhando pra câmera Tô olhando assim pros lados Pra não ver Pra ver se tem alguém me olhando E achando que eu sou louca Mas eu acho que eu tô olhando pros lados Falando A pessoa vai achar que eu sou mais louca ainda Do que tá olhando pro celular Falando Mas ok E eu queria começar o daily vlog na segunda, né? Pra mostrar exatamente a semana inteira Mas como hoje em dia eu vou sair Vai ter coisinha diferente Que eu vou Se eu não me engano Eu vou na costureira Eu vou ser madrinha de um casamento Então eu preciso fazer meu vestido Então, é... Tô começando a gravar na sexta mesmo Porque a maioria dos meus dias Eu fico em casa Eu só saio na quarta E na sexta Que é a academia e dança Então... Comecei a gravar hoje mesmo Apesar que eu queria começar a segunda Mas enfim Sexta que vem Acaba esse vídeo O pai ainda não me pegou em casa Então eu tô aqui onde eu faço academia É um espaço bem ao ar livre mesmo Tá vendo aqui atrás de mim Muitas árvores, muito mato É... É aqui no Castelinho Só que eu faço pela Unimed, né? Porque eu não tenho Castelinho Quem é de Franca vai saber O que eu tô falando É que é um clube aqui, sabe? Tem as piscinas ali embaixo Só que eu pago a Unimed Que é pra mim fazer exercícios Porque eu tô obesa E obesidade é uma doença Aí tem aquela certa youtuber Que eu odeio Tá, não vou falar que eu odeio, né? Mas eu não vou com a cara dela Falando que obesidade não é doença Não sei o que, que é preconceito Obesidade é doença sim E como você é obesa Você deveria saber disso Porque com certeza você Deve sofrer algumas das coisas Que trazem obesidade Então eu estou aqui Até esqueci do que eu tava falando Porque tem gente que começou a me olhar Mas... Ah é Eu faço pela Unimed Porque todo mundo pode fazer aqui na Unimed Chama Espaço de Viver Bem Pra falar a verdade Todo mundo que tem algum problema de saúde Pode fazer aqui, né? E como eu sou obesa Que é um problema de saúde Eu posso fazer academia E aula de dança aqui Tem várias coisas legais Várias coisas mesmo Eu não lembro agora Mas qualquer coisa Eu pergunto pros meus professores Mas quem tiver interesse Quem tiver convênio com a Unimed E mora aqui em Franca Eu acho que é bem legal Vocês virem fazer Caso vocês tenham algum problema Sei lá Caso o médico de vocês encaminharem É... Tem aula de dança É... Um negócio de teatro Parece também Tem umas consultas Pra quem fuma E quer parar de fumar Tem psicólogo Nutricionista É muito legal Recomendo vocês virem Tem outras coisas legais também Mas eu não lembro Ah, hidroginástica Que é de nadar É muito bom nadar Só que eu não fiz Porque até na época do frio Ó, vim até de busa de frio Então eu preferi por não nadar Mas eu quero Eu amo nadar Quero voltar Ó, e agora eu vou ficar aqui esperando Meu pai chegar Não é nada público, tá? Isso aqui Porque... Eu tô até gravando aqui com vergonha Mas não é público não Bem que podia ser Mas também eu não pago aqui, né? Eu só pago... Não, eu não pago mesmo Quem tem Unimed pode vir aqui Se inscrever Caso tenha algum problema de saúde E não paga Ai, que susto Filho da puta Meu coração foi a mil Agora eu vou fazer Meu suquinho detox Vou abrir geladeira Não, né? Ai, tem um sorvete aqui na geladeira E eu vou ter que beber um suco detox Que linda, linda Eu sou um pouco preguiçosa Então, tipo coisa de comida Tipo de dieta Eu faço, deixo pronto no congelador Pra ir comendo durante semana ou mês O suco detox eu piquei tudo Quando eu comprei Deixei em saquinho separado Que eu ia usar Tipo O suco é de couve, beterraba e abacaxi E eu coloco Como que chama isso aqui? Peraí que eu vou ver Que eu esqueci o nome É bom Que eu lembre, né? Porque toda vez eu esqueço Tipo Esqueço Quem fala esqueço? Esqueço de pôr Farinha Não Semente de minhada Que você tem que pôr também Então vamos Então tá aqui Tudo congeladinho E é bom que o suco já fica Meu Deus Tá rasgando Aqui embaixo Mas é bom que o suco já fica geladinho Então bora lá Só põe um liquidificador Com água e papel E beber Só que dessa vez eu vou fazer Menos quantidade Porque se tem bebê no café da manhã Então eu sempre jogo fora Mas é isso Eu percebi que eu separei Aqui o suco Só que ficou muito grande Então não preciso usar tudo isso Mas eu vou amarrar aqui Pra botar Aqui ó Vou pegar um pouquinho de cola Abacaxi Abacaxi E peterrabe Aqui tem um abacaxi Também Eu vou pôr só a estampa Geralmente eu ponho o saque inteiro E acabo sobrando E jogando fora Porque dá um nível Água gelada Água gelada Também Pra ficar doido E trascante Água Eu não gosto Que eu ponho Porque a água Fica muito grosso Mas Se eu coloco Muita água Dá um litro Vou abrir aqui A semente De linaça Deixa eu pôr mais Agora eu tô batendo Agora eu vou mostrar pra vocês Como fica concentrado Isso aqui Eu acho que não pôr mais água Vem aqui de coar o suco E vou beber, né Terminei de coar o suco Agora eu vou beber Não é ruim, tá Eu odeio beterraba Mas não é ruim Dá pra beber É Tem lá demais Assim, não é bom Não é aquela coisa Que te dá uma vontade Nossa, que vontade Beleza com o detox Não Mas não é ruim também, não É isso Pode ver algo legal Igual Eu não fui na costureira Eu acabei de acordar Só de Umas 5 horas da tarde Dormi após o almoço E agora eu vou beber Suco de novo Suco detox Fizemos hoje de manhã Esqueci de gravar meu almoço, né Mas eu comi Arroz, carne e salada Não sei Não sei Se tiver algo legal eu mostro Bom dia Bom dia Pleno sábado Acabei de acordar Tô cheio de remelo Tem nada pra fazer Aí eu tô aqui na cama Agora se minha irmã falasse Bora pro centro Bora pra loja real Eu já tava ali Levantando e me avando Porque eu vou me pôr loja real Geralmente eu vou no loja real Todo sábado Porque é o dia que dá pra mim Mas Eu acho que ela não quer me levar mais Porque A gente tá indo quase todo dia no centro Mas eu gosto Eu amo a jovem E lá tipo Quem viu o Daily Log viu, né O último Daily Log Que é o X Tinha uns quadrinhos Que eu quero pôr na parede Junto com o papel de parede Que eu ganhei Também tinha Umas lâmpadas Eu até peguei assim Que eu mostrei no vídeo Mas não era de verdade Tipo É uma lâmpada de mentira Que serve pra você pôr pisca pisca dentro Pra decorar E ia ficar lindo Nesse cenário Meninas Mas não tenho dinheiro O que que eu faço? Eu quero gastar Eu quero gastar Eu ainda não recebi do YouTube Que triste a vida É crush Vocês tão me vendo assim Dentadinho na cama Falando que bosta Tá foda se eu não tenho crush Gente, vocês são tão bom essa vida De não amar ninguém Quando foi a última vez que eu amei? Não lembro Será que foi aquele bosta? Eu tô achando de verdade Que foi o bosta Que eu gravei o vídeo Do cantor Eu tô achando que ele foi O último cara Que eu gostei E logo depois Eu peguei Hans Joyce Uau Toda hora Eu falo uma coisa Não Não, tipo Dois minutos de vídeo E eu já fui Mais assustos Você é joaína É Agora nós somos Nove horas Dez horas Eu só queria sair Pra fazer umas cumprinhas Eu só queria isso Ai que nojo Remela É gente Você vê Esse vlog Que é real Eu acordei agora E Nem levantei ainda Pra lavar roxo O dente Tomou Ainda não fiz isso O pescoço Não tem também Ai Gente Eu tô com uma dor Nas pernas da academia Professor Tu me matou Meu Deus Misericórdia Eu não tô aguentando Levantar da cama Que eu já tenho a sensação Como eu caí Ai eu lembro do meu Eu vou cair Eu vou p... Já olhou pra alguém E pensou O que passa Na cabeça dela Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Me derrubaram aqui Cara Eu sou um pedra Eu vou cair Minha irmã acordou Agora Calmei Olha aqui Essa coisa aqui De vez Fala Não Vamos deixar a parede Bonitinha Ela fica cavucando Aqui Do lado de lá Ela fez um coração Eu não sei O que ela tem De cabeça Mas eu vou gravar Pra vocês Eu tenho que ficar Tampando Seus buracos Não gente Mas aqui é a realidade Vou postar sim Você cavucou a parede Mas tava pequeno o buraco Tava um buraquinho de um prego Eu faço formato Então Gente Se tiver algo legal Eu volto Porque eu vou ficar aqui na cama Até eu morrer Mentira Até alguém me chamar pra sair Fazer umas comprinhas Ai Ou alguém pra me chamar pra almoçar Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Não sei a letra Pera aí Não gente Eu não sou crente Mas já fui Já fui católica Já fui evangélica Já fui no centro espírita Entendeu Se eu tô faltando agora Eu ir pro budismo Pra um bando Eu tenho curiosidade Ir pra bruxaria Mas É porque eu tenho curiosidade Na verdade eu acredito em tudo Eu acredito que eu tenho ET Eu acredito que eu tenho ET Acredito que eu tenho a lei da atração Nossa Meu cabelo Tão liso Qual faz? Não sei O que mais que eu não ia ver Agora é Bom dia Filhinha Bom dia Mamãe Bom dia Mamãe Bom dia Que ótimo Acordar e receber um boom De ser maravilhoso Do filho Não é feita com uma bafa Ai gente Meu guarda-roupa Eu tirei as portas dele Então provavelmente Vocês vão ver Uma bagunça Da minha irmã Mas não é mal Chega o baile Ai queima a remela Ai gente Depois eu volto Quando eu te vi Fechar a porta Eu pensei em me atirar Pela janela Do oitavo andar Onde a dona Maria mora Porque ela me adora E eu sempre posso entrar E o que? Tava bem no tempo de vocês Chegar no tempo Não lhe abra os veículos E falar com o seu Zé Eu não sei nenhuma gente Mas eu gosto das músicas E ai Nós dois no chão frio Na autópsia Daria pra ver Que eu só morri por você Quando os paramédicos Chegassem Tirassem Os corpos do Leblon E eu levar para o necrotério Ficar brincando de Um casamento sério na minha vida, tá, meninas? Porque, tipo assim Eu comprei um moletom pra ela do Liu Shen Mostrei o moletom Peraí, deixa eu tentar dar zoom Ah, não dá pra dar zoom, não Vou colocar uma foto aqui do lado Ih, meninas Eu tinha que fazer lá os detox Pra começar Beber o Quitoplan, né? Uhum E, tipo assim, meninas Eu até consigo comer O que a dieta detox pede Mas eu não consigo parar de comer doce Então eu sigo a dieta, mas eu não sigo Então eu decidi que eu vou começar a beber o Quitoplan hoje Continuar seguindo a dieta detox E... Ai, não sei o que eu vou fazer com o meu doce Minha nutricionista diz que eu posso comer doce duas vezes por semana Mas enfim, eu tô aqui mesmo pra falar que eu vou começar o Quitoplan mesmo Hoje Mesmo não fazendo quatorze dias Então se der alguma coisa errada também Eu acho que tem a ver com esses dias de detox Que eu não tô seguindo, tá, meninas? Mas eu vou começar a beber hoje Belezinha Agora eu vou pôr isso aqui no meu cabelo Porque eu vou fazer calma Olha esse cabelo, puta que pariu Olha, vai fazer assim, ó Ai, gente, vamos Não ligar pra guardar a roupa não Eu falei pra vocês que eu ranquei a porta Porque tinha tanta coisa que a porta tava até... Saindo por conta pop Ai, eu tirei minhas coisas e tirei a porta também E eu fico assim, bem, bem... Bem espantada Tá aqui com o remédio Provavelmente eu não sei que hora que é agora, né? Que hora que é agora, meninas? Menina, na vida de hoje Preciso olhar as horas Tô com uma dor na perna Da academia Menina do céu Sabe o que eu acho? Que eu vou beber esse remédio agora Mas agora são 10h34 Como é que geralmente minha avó faz o almoço 11h 10h praticamente já tá pronto Vou pôr aqui E vou atrás de água agora Eu bebi o que tu plana E eu tô saindo de casa Ou seja, eu não vou almoçar Que legal Pronta? Tá pronta, meninas Estou indo para o centro Fazer comprinhas para o cenário Eu já gravei ela me dando bom dia Ai, Lu, essa aqui vai dar certo, ó O tamanho que ela precisa Do outro lado também tem, né? Então vai precisar de cor Nossa, mais fácil ainda, né? Mas pode pintar ela Que fica mais bonitinha Se eu vou falar que não pode usar, eu dou também Aqui não pode usar Mas precisa de compra a prega, então Ó, desfura a fusa aqui E tira o prega daqui, ó Nossa, vai dar certinho Tá muito mais que é Fechou! Fechou Vai sair do centro Vai sair logo Meu celular esquertou para comer Então estão levando o ovo cozido Então eu vou acabar almoçando sim Estou levando a caneca, né? Porque eu vou comer dentro do carro Olha onde eu estou de novo, gente Loja de um real Estou entrando Não sei qual foi a última vez Que eu gravei o daily vlog Mas Acabei de fazer essa parede Junto com a minha irmã maravilhosa Olha Sou linda mesmo, né? Olha só A parede, no caso, né? Toda desaplaudida Ó, o rio O rio pulante Mas ficou boa a parede Ficou Lua Parece um poste Que acabamos de passar Mas é a lua aqui Lua normalmente não dá para pegar Em câmera de celular, não Bizarro Eu sou da psicóloga Estou me sentindo bem Eu venho na psicóloga toda segunda, né? Que é em grupo E ela marcou agora para eu fazer Individual também toda semana Então eu vou ter que vir duas vezes na psicóloga E eu estou feliz Por mim, se eu pudesse Eu vinha todo dia na psicóloga Quem não faz Terapia, acompanhamento Eu recomendo É muito bom Você sai bem Livre Isso De gravar Mas agora eu vou almoçar Agora é Hoje é terça Vou mostrar para vocês Meu almoço Berinjela refogada com tomate Duas colheres de feijão Como se fosse uma sopa mesmo Frango E batata Porque meu arroz integral ainda não está pronto E eu estou com fome Então eu vou comer a batata cozida mesmo E é isso Gente, eu esqueço de gravar Eu só ligo a câmera Quando eu vou comer Agora eu vou jantar Gente, eu não gostava De jeito nenhum de berinjela Mas como eu estou comendo muito berinjela Estou ficando Estou gostando Sério Eu vou mostrar para vocês Assim, berinjela Não tem uma cara tão boa Não sei se é por causa do verde escuro Mas está ficando muito gostoso Eu fiz com tomate Estou gostando muito Sério Se eu pudesse eu comer isso aqui tudo Mas eu não posso, né Que eu tenho esse sério problema De compulsão alimentar Pode até ser coisa saudável Que eu quero comer tudo Arroz integral também é algo Que eu estou, tipo, viciando Hoje eu nem comi o arroz integral Porque eu estava com pressa Eu comi a batata mesmo Então eu nem sei se está bom A gente vai pôr aqui do ladinho Só mais um pouquinho E está bom Aqui tem carboidrato Legumes Eu preciso de proteína Proteína é uma carne Não tem carne, eu acho Agora é quarta-feira Está me arrumando Para ir para a aula de zumba E é isso A vida Agora são oito horas da manhã E eu vou trocar de blusa Marrei meu cabelo hoje Porque não acordou muito bom Acordando não é que eu vou dar cedo Eu depresso Acordar cedo Mas fazer o que, né A vida Queimando eu nasci obesa A gente saiu da zumba Estou aqui no mesmo lugar Que eu comecei o daily vlog Estou morrendo Cansa demais Bom, tentando aí fazer a unha de farinha de novo Mas parece que não ficou tão bom Também eu fiz de madrugada, né Só queria dormir Só isso Mas enfim Eu falei com a minha nutri, né Sobre o Qtoplã Aí Ela falou para mim Marcar uma consulta individual com ela Para ela me falar Sobre o Qtoplã Como eu não quero pagar Mais uma consulta Eu não marquei Mas eu tenho medo De eu começar a emagrecer E ela fala que é só pelo remédio Entendeu? Porque até agora eu não emagreci nada E Não sei Medo Ai, gente Não sei o que eu faço As meninas que Consultam comigo Elas falaram Você não devia ter mostrado isso Mas, gente Todo mundo sabe do meu canal Até minha psicóloga Elas iam ver de todo jeito Mas Eu ainda não comecei a beber o Qtoplã Por isso que eu mandei para ela ver E ela disse para marcar individual Eu não quero marcar individual Mas Eu vou ver ainda o que eu faço da minha vida Gente, eu estou pensando aqui sozinha E eu acho que eu vou ter que marcar individual sim Mesmo que eu tenha que pagar a consulta A guia, no caso Porque é convênio Não sei Eu falar, tipo Minha filha Eu quero saber a sua opinião Né E tal Então E, tipo Pelo que eu pesquisei e tal É super de boa Uma fibra alimentar Não é um remédio em si Enfim, eu já expliquei no vídeo, né Falando sobre Mas meu pai quer muito Que eu pergunte a opinião dela E agora que eu já perguntei o remédio Que minha psicóloga assiste meu canal Acho que seria legal, né Eu ir lá e esclarecer para ela Por que eu quero saber Não porque eu quero só Escolher um método Para emagrecer mais rápido Sendo que eu sei que Eu emagrecendo ou não Talvez ela pode Me dar ou não O laudo que eu quero Então, tipo assim Se eu emagrecer 10 quilos em um mês Eu preciso emagrecer 12 Se ela achar que eu não segui Que eu escolhi, tipo Outro método Tipo um remédio Ou uma lipo Ou sei lá Emagrecer Se ela achar que eu ainda Não estou preparada Ela não vai me dar o laudo Porque Não é a aula Não é emagrecer que vale Tá É eu entender as coisas Fazer as coisas certas Então Eu posso fazer tudo certo Me emagrecer e ganhar o laudo Então eu quero conversar com ela Quero esclarecer Que eu não estou Só procurando um jeito mais fácil Que foi uma parceria do canal E que eu quero saber o que ela acha Que eu já tinha pesquisado sobre E etc Mas é isso Não sei o que vai ser da minha vida não Almoço tem Agora eu vou deitar E ficar respondendo Pouco no Instagram Tem mais de 100 mensagens E faz 4 dias Que eu estou tentando responder Mas tipo Nunca acaba Porque sempre que eu respondo alguém Essa pessoa responde de volta Aí eu tenho mais pessoas Para responder E acaba nesse ciclo Mas enfim Eu de novo Esquecendo do daily vlog Só lembrando Quando tem comida Mas enfim Acabei de fazer um suco detox Porque eu quero ficar Hoje de detox Vamos ver se eu consigo Eu almocei Não comi extrapoladamente Como sempre faço Mas hoje eu quero ficar Um pouquinho de detox Para desintoxicar o corpo E eu fiz o suco de detox Como eu disse no início do vídeo Com couve, abacaxi E beterraba Só que eu acrescentei Mais coisas Dessa vez eu coloquei Um pouquinho de açúcar Na verdade Eu acho que foi muito Fiz uma xicrinha dessa De açúcar Para um litro E coloquei Uns três dedos De suco natural De melancia E coloquei Uns dois dedinhos De suco del vale De uva A única coisa aqui Que não deveria estar Que eu coloquei Foi o suco del vale De uva E o pouco E açúcar Mas ficou bem saboroso Não parece tão artificial Ainda tem os sabores Da fruta Eu não acho que tenha Esse suco Como eu posso dizer Del vale Tenha contaminado Tudo Talvez açúcar Sim Mas como eu vou tentar Ficar o dia todo Bebendo esse suco detox Eu acho que não vai me fazer Tão mal Assim Estando de açúcar Porque provavelmente Eu comeria bem mais açúcar Ao decorrer do dia Mas vamos ver Se eu vou conseguir Beber só o suco hoje E ele ficou muito saboroso Sério Tá com gosto de vitamina E nem foi batido no leite Foi na água mesmo E ficou uma cor degradê Eu vou só tampar aqui Pra mostrar pra vocês Espera aí Olha essa cor bonita Que ficou o suco De um azul mais escuro De um roxo mais escuro Até o lilás lá em cima Ai ficou uma gracinha Mas esse aqui Não sei se é espulva Mas enfim Eu acho que nem é Eu acho que tem bastante suco aqui sim Mas Enfim Eu tô arrependida De ter colocado Essa quantidade de açúcar Mas provavelmente Se eu Fosse fazer um suco normal Eu colocaria bem mais açúcar E não tá com gosto de Adoçado por açúcar não Tá com gosto de suco de fruta mesmo Mas não sei Talvez eu não deveria Ter colocado açúcar Já que eu resolvi Poudar o alho depois E porque as frutas Já são meio adocicadas Mas enfim Já foi E eu não vou jogar fora Porque Tem muita gente Passando fome E não tem nem um suquinho Pra beber Experimenta esse suco de tapas Que eu fiz Tá com gosto de vitamina Tem uma cara bonita Sim Ele tá todo degradê Sim Ele faz pru Que pru Sim Ele tá num degradê de roxo O lilás E banco A parte banca Do espécie do banco Isso aí é lilás Gostou? Gostou? Só me grava Ok Pra saber o que você ia achar do suco Pro povo Não falar Ai, mentira O suco ficou uma bosta Tá bom Nossa, ficou muito bom